O que seria essa cidade? Ideal? Real? Funcional? Experimental? Cotidiana ou plural? Praça ou antepraça? Espaço público ou de uso público? Transcrição e Legendas www.interna droit Ação e Legendas www.interessments.org deste cheio We are at home Fantástico O que é isso? E ser um lugar de dualidades, complexidades, assimetrias, contradições, tensionamentos... E por isso a alteridade. E por que não outra cidade? E por que não outra cidade? E por que não outra cidade?